É um conceito plant-based food e pretendemos, acima de tudo, um espaço de partilha, de informação e que as pessoas aprendam a cozinhar uma alimentação mais saudável e que sintam a diferença em termos da sua saúde. É sem dúvida incrível, porque quando se fala em exercício físico, bem-estar, não se pode descartar também a parte da alimentação. Do que é que nos adianta treinar muito se depois a parte da alimentação começa a falhar e a não compensar? O 11 de ter feito este projeto é não dar margem para cair aqui em tentações. Portanto, acho que o bem-estar, o exercício físico, isto é uma bolha de harmonia e tem que estar unido também à parte da alimentação. Portanto, não podia calhar numa melhor altura. Acho que isto ainda é o início de muita coisa que aí vem. É uma cozinha que eu acho que, sobretudo, ajuda a mudar mentalidades e a termos outro tipo de alimentação. Ou seja, não estamos a fazer uma alimentação para termos dieta, nada disso, mas uma alimentação para sermos muito mais saudáveis. Fiquei fã. Acho que tenho que fazer um workshop. Aqui vão encontrar, sobretudo, uma ferramenta educativa para conseguir, no dia a dia, encontrar estratégias práticas para aumentar o consumo de alimentos de base vegetal. Portanto, vamos ter mensalmente workshops, vamos ter tortúlias e vamos ter também ateliês, para quem pretende um conhecimento um bocadinho mais aprofundado nesta matéria. Fiquei muito feliz de saber que o Homes Place fez esta iniciativa e está com este espírito de missão também, porque acho que é muito importante, nos tempos que correm, cada vez mais estar presente este tipo de alimentação que está baseada nos vegetais, nas plantas e todos nós sabemos as implicações disso, eu acho, hoje em dia. Ou se não sabemos, é preciso informar quem não sabe, não é? É sim, para mim faz todo o sentido, porque já é a alimentação que eu tenho diariamente. Para os portugueses, acho que é muito importante eles perceberem que existe uma outra forma de cozinhar, uma outra forma de comer e muito mais saudável e que só vai fazer bem a todos os níveis, não só a nível interior, ao nosso organismo, para fortalecer aqui os nossos soldadinhos, como eu costumo dizer, o nosso sistema imunitário, para evitar todo o tipo de doenças que possamos vir a ter. E isso vai se refletir no nosso exterior também. E se conseguirem conciliar com a prática de exercício físico, fantástico. Portanto, eu acho que é fundamental e acho que cada vez mais estamos um bocadinho virados, com uma mentalidade um bocadinho mais aberta para este tipo de novas experiências gastronómicas e acho que tem que se continuar neste sentido.